Iniciando a demonstração, bem, finalmente iniciei o aplicativo a partir do meu dispositivo móvel, um dispositivo Android E aqui nós vemos de cara a utilização de multi-target para os diversos marcadores que utilizei nessa aplicação E cada Pokémon tem a sua própria Pokébola, que vai de acordo com o seu contexto dentro do próprio animação do Pokémon, dentro do mundo Pokémon Então, bem, aqui eu vou focar apenas em um, mas é possível realizar as ações que eu vou fazer em todos Vocês podem tentar em casa, o senhor e a senhora, professores E, bem, vamos focar nesse aqui que eu particularmente gosto bastante Vou retirar aqui os marcadores, a mais, licença E, bem, vamos iniciar aqui Bem, aqui nós temos o Raulter, que é um dos Pokémons, Pokémon tipo fantasma Mas, começando, nós temos aqui a Pokébola E que nós podemos utilizar ela, já que eu utilizei o Box Collider, como uma espécie de botão para fazer a aparição da informação 3D Que vai ser o modelo Nós vemos que ele inicia com uma rotação e escala ao mesmo tempo Que eu achei um efeito muito interessante Que vai de acordo e é possível facilmente aqui vir e observar o modelo da forma que quiser Na forma impressa fica muito mais legal Porque a gente pode interagir bem mais E eu acho interessante isso também Porque, caso seja utilizado no contexto que eu citei durante a apresentação De incentivar mais jovens e crianças com a tecnologia de RA Isso torna muito mais interativo e torna muito mais legal Então, agora, mais uma funcionalidade que eu adicionei Que ao tocar no modelo, que está com o Box Collider É possível executar uma animação junto com a audiodescrição Pronto A audiodescrição foi feita A partir do que está no site oficial do Pokémon E mais uma adição minha Uma simples adição minha Mas um áudio em inglês Mas que pode ser facilmente colocado em português Mas eu escolhi o inglês para ficar mais fluido Devido a funcionalidade ser melhor em inglês Mas, bem, eu apertei de novo Naquela hora ele parou o modelo E, bem, apertando novamente na Pokébola Ele volta Uma animação bem semelhante àquela primeira Bem, é isso Espero que tenham gostado da aplicação E que aproveitem ela Até mais, muito obrigado Tchau